Mas eu não vou desistir, não. Vamos tentar. Ah, isso é difícil, mas se você persistir, você tem condições. Entender que o tempo é diferente para cada um. Você pode estar junto com o seu colega, o seu colega vai ter uma aptidão para uma coisa, você pode ter para outra, mas isso não quer dizer que você não possa se ajudar principalmente. Muito. Eu costumo dizer que as pessoas que vêm treinar, eu tenho, às vezes, numa turma com, sei lá, 30 crianças. Cada criança está ali por um motivo completamente diferente. Uma está buscando uma interação social, a outra está pensando de uma atividade física, porque está com sobrepeso. O outro pode estar buscando ser um grande atleta. Alguns vão ser faixas pretas, mas outros vão ser professores. Então, é entender que cada um foi ali buscar por um motivo, porém, eu tentar cada vez mais tocar o coração dessa pessoa, nem que seja por uma hora você ajudar ela com mais dificuldade.